Olha, um programa oferece acordo voluntário de reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Esse programa acontece em Aparecida de Goiânia e a gente vai voltar ao vivo com a Michele Rosa, que vai explicar pra gente como é que vai funcionar, Michele. É isso mesmo, Manu. Olha só, pra quem tiver interesse, é importante ficar atento agora a essas informações. É um programa de cidadania que tem justamente o objetivo de firmar acordos voluntários, seja de reconhecimento de paternidade, como também definição ali da guarda, da pensão alimentícia e também das visitas. O programa vai acontecer, começa a partir de hoje, vai até o dia 20, vai acontecer aqui no Buriti Shopping, das 13h até as 21h. Mas agora eu vou conversar com o promotor de justiça, Márcio do Nascimento, que tá aqui ao meu lado, ele vai explicar tudo pro pessoal de casa como é que vai acontecer. Márcio, bom dia. A pessoa que tiver interesse, basta chegar aqui e trazer os documentos ou não? Ela precisa agendar antes. Como é que funciona? Bom, esse evento que vamos estar iniciando hoje, vamos fazer o lançamento às 11h. Nós estaremos aqui ininterruptamente das 13h às 21h até o dia 20h, inclusive final de semana. Não há necessidade de agendamento. A nossa proposta é fazer um primeiro atendimento, fazer a triagem e ter o segundo atendimento. Nós buscamos o reconhecimento voluntário de paternidade, bem como a proposta de acordo voluntário quando já existe a paternidade reconhecida. Agora, reconhecimento da paternidade. O exame é feito aqui, é preciso trazer a criança. O exame sai na hora ou demora um pouco pra sair o resultado? Não, nós não faremos exame de paternidade aqui. O acordo é voluntário. Num segundo momento, se for necessário, nós vamos proporcionar essa possibilidade através de programas que fazem exame de DNA, como o pai presente do Poder Judiciário. Mas aqui não faremos exame de DNA. Aqui a proposta é que o suposto pai compareça e aí nós tentar sensibilizá-lo a fazer o reconhecimento voluntário sem a necessidade de fazer exame de DNA. Agora, promotor, o senhor falou de acordo voluntário. Se não há esse acordo voluntário aqui, o que acontece? Bom, nós temos parceiros como a Unifam e através do núcleo de prática da Unifam, se tiver os elementos necessários, nós vamos propor a ação de investigação de paternidade e a ação de alimentos também. Ok, obrigada, promotor. Lembrando, então, o pessoal de casa, Manu, que começa hoje esse programa e vai até o dia 20. É importante que venha não só a mulher, mas também a criança e o pai, né, promotor? É isso. A partir das 13 horas até as 21 horas aqui no Buriti Shopping, Manu. Tá ótimo, Michele. Obrigada pelas informações. Sem dúvida alguma, um programa muito bacana e muito importante, né? Então, quem quiser pode aproveitar essa oportunidade.